E aí galera, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Depois do vídeo da amoeba cortando giro com ela no escapamento da moto, muita gente pediu pra mim fazer um vídeo colocando uma camisinha no escape da XJ6. Hoje, atendendo esse pedido aí da galera, eu vou fazer esse vídeo, mas de uma forma um pouco diferente. Então, eu decidi fazer o seguinte. Eu tenho aqui comigo duas amoebas e uma camisinha e uma moto. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar as duas amoebas no escapamento da moto e vou colocar também a camisinha. Eu quero ver o que vai acontecer na hora que eu ligar a moto e acelerar, beleza? Vamos ver no que vai dar isso aí. Vamos abrir essas duas amoebas, colocá-la aqui dentro do escapamento. Vou pegar essa camisinha e vou colocar por cima também. Verde e amarelo, porque aqui é BR. Olha que bagulho louco. Nossa, mano, elas grudam uma na outra. Vamos colocar as duas aqui dentro agora e vamos ver. Coloquei uma. Coloquei outra, tá quase. Elas querem sair, velho. Beleza, coloquei as duas amoebas dentro do escapamento. Ela tá meio que descendo ali, quer sair, velho. Ela é bem mole. E vou colocar a camisinha agora por cima. Vamos ver. Não é propaganda. Não usa essa camisinha aqui, você vai ser pai. Já rasgou, velho. Já rasgou a camisinha. Tô falando, mano. Você quer ter uma família, velho. Você usa essa camisinha aqui. Caralho, rasgou tudo, mano. Eu só trouxe uma. Galera, a camisinha rasgou. Não compre dessa camisinha, mas agora já que tem duas amoebas dentro do escapamento, eu vou ligar e quero ver o que vai acontecer, beleza? Vamos só ver. Se liga! Nossa, um amoeba com uma câmera, velho. Caralho. Vou colocar mais aqui de novo. Aqui é BR, bagulho verde e amarelo, mano. Camisinha deu ruim. Camisinha vagabunda, né, mano? Vou ligar de novo. Olha só, o que que é a amoeba que tem pro chão, mano? O que que voou de amoeba? Se liga. Olha aqui. Olha onde que... Mano, tem longe, velho. Longe não, tá tipo assim, uns dois metros da moto, mas olha aqui. Caralho, velho. Tampou a ouvida aí, cameraman. Tá queimando a amoeba lá, Pedro. Tá queimando a amoeba lá, Pedro. É isso aí, galera. Esse foi o teste. Infelizmente, a camisinha não passou no teste do Inmetro. Tem a amoeba pegando fogo dentro do escapamento. Olha aqui, velho. Olha aqui, parece até que a XJ tá fumando. Cê é louco, mano. Não é que queimou a amoeba com a XJ6 dessa vez. Só por Deus. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo. Deixa aquele comentário seu abaixo com a sua opinião. Se você tem alguma ideia de um vídeo novo que a gente pode fazer pra você assistir, é só deixar ele aí abaixo que eu vou estar lendo todos os comentários e respondendo também. É isso aí. Tamo junto. Muito obrigado. É nóis. Fui! Tchau.